Essa meditação é capaz de desbloquear e programar os chakras com uma energia nova para os nossos propósitos, elevar a energia vital e trazer uma conexão com a fonte criadora. Deite-se e faça uma respiração profunda durante um minuto, inspirando e expirando lentamente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inspire de maneira profunda, relaxando as partes tensas do corpo ao expirar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inspire profundamente, visualizando um disco vermelho, abrir na região do chakra básico. À medida que respira, ele vai aumentando e iluminando as pernas e os pés. Visualize, sinta ou perceba, um tubo de energia saindo do períneo e adentrando até o centro da terra. Inspire profundamente e sinta essa energia subir e energizar seu corpo com vitalidade. A CIDADE NO BRASIL Neste momento, visualize seus propósitos de ação sendo alcançados. A CIDADE NO BRASIL 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 Após tudo devidamente visualizado, feche o disco vermelho novamente e vá para o chacra seguinte, o chacra umbilical. Inspire profundamente, visualizando um disco laranja abrir na região ventral. Quatro dedos abaixo do umbigo. Sinta a cor laranja expandir e vibrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Visualize e agradeça mentalmente cada pessoa que contribuiu para a formação de quem você é hoje. Abrace cada uma delas e diga o quanto os ama. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora é o momento de lembrar de uma cena da sua infância, uma cena marcante e feliz. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Visualize seus propósitos como se eles já estivessem acontecendo. Música 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 Inspire profundamente e feche o disco amarelo. Música Indo para o centro cardíaco, inspire profundamente, visualizando um disco verde ou rosa, iluminando o centro cardíaco. Música Visualize cada pessoa que você ama envolto por uma luz rosa. Música 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 A seguir, ilumine com essa luz rosa cada pessoa que o magoou e diga, eu te perdoo. Peça perdão para quem você tenha magoado. Música 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 Após essa visualização, dê um longo e carinhoso abraço. Música 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 Inspire profundamente, solte o ar pela boca Música 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 visualizando um disco azul claro na região do pescoço. Respire profundamente. E cada vez que você inspirar, expanda essa cor até que ela se torne uma bolha de luz em torno de todo o seu corpo. Sinta essa cor trazendo calma e paz. Sinta essa cor trazendo calma e paz. Medite sobre cada uma delas. E de que maneira poderiam ser úteis aos outros. Música 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 Inspire, expire profundamente. Fechando o disco azul e indo para o chacra frontal. Inspire profundamente visualizando um disco azul índigo na região da testa. Música 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 Inspire profundamente e visualize uma escada de pedras, muito antiga, em espiral, para baixo, para baixo. Música 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 Desça, inspire, inspire, desça mais. Música 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 Você está no último degrau, chegando em um lindo jardim florido com uma fonte de água cristalina. Música 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 Quando sentir-se leve, saia da água e suba as escadas de volta até a superfície. Música 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 Feche o disco índigo e leve a sua atenção ao chacra coronário, ao topo da cabeça. Inspire profundamente, inspire profundamente, visualizando um disco violeta vibrante, expandindo no topo da cabeça e descendo por todo o corpo. Música 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 Quando seu corpo estiver todo envolto da luz violeta, inspire. Visualizando uma serpente saindo do seu chakra básico, subindo pela sua coluna vertebral, expire, liberando ela pelo topo da cabeça numa explosão de cores e luzes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Agora é momento de unir céu e terra em uma grande energia que alimenta a alma e alinha todos os chakras. Experimente essa conexão de estar uno com a criação e com o universo. Este é o momento no qual podemos receber visões e intuições acerca de nós. Ou sobre a humanidade esteja aberto. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti